Fica com acaba por você O que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? Não, tá quase... Não, não... Não acredito que era que era para você, homem... Ah... Mas agora eu ia dedicar, homem... O que é que é? E aí eu ia diguar por uma vez, homem... Qual era? Olha é uma guerra de violência assim, homem... Não tem alguma coisa que show? Não tem. Não tem nada. Você tem banho aquilo que... Não tem nada. Não tem nada... Não tem nada. Porém, o Senhor, Ferreira deve ter sido aqui no final. Isso é certo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Você está vendo aqui? Pita? Como que faz isso? Como é que vai? Como que faz isso? Como que vai? Como que vai? Como faz isso aqui? Como que vai falar assim que vai falar para você? Eu sei o que eu vou falar mais que vai falar aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O se tu loa my case O bim na moriangue O bim na moriangue Jesus se tu loa my case O bim na moriangue Ma giye Jesus da ineme o O bim na moriangue Mua nele maniaka mua Colere kanto foro me O se tu loa my case Maneche kakuruboe, gonde nemu ruborise Mase tu luwe maikes Mwemewe golilanya, onyere molilanya o Mase tu luwe maikes Kimmo chineke, jingo kese tu lu pa yo kese Kyo nyamurasa, o kese tu lu pa yo kese Kyo nyame mebwe mebwe, magi mwe guwe Acharo bi wagi, jesus kese tu lu pa yo kese Ambo konyana mame kwa bwe, ambo kige bunu bwe Kyo nyamurasa, onyere molilanya o Mades tu lu pa yo kese Jesus kese tu lu wake si mune si ae Kyo nyamurasa, o kese tu lu pa yo kese Kyo nyame mebule elisi melwe Pobim Amoram Ino mamora mi me chinekele nunme Pobim Amoram Fa no che chula no mamue Pobim Amoram Adume bojo de pe pe de long way a hanepep noe Pobim Amoram O meli tela me Pobim Amoram Anina Jagima Anina Jagima Anina Jagima Anina Jagima Ficou, 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 Ficou Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.